E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora para o vídeo? Aqui do Douglas do Rio de Janeiro. Mestre, regular as válvulas da IES. A admissão é 4 a 7. E escape de 13 a 18. Conforme manual, qual lâmina você recomenda? Minha IES está com 99.000 km. Ô Douglas, vamos lá. No manual está falando aí de 4 a 7 e de 13 a 18. Eu sempre regulo, cara, no meio termo. Certo? Sempre regulo para quê? Para você ter uma margem. Para quando você estiver andando com essa motocicleta, ela ter uma margem de segurança aí para poder andar aí entre 4 e 7. Então, vamos lá. Coloca aí 5 e 15. E você vai estar regulando bacana aí a válvula da motocicleta. E você vai ter uma margem aí para a motocicleta trabalhar, né? Quando ela estiver andando. Ok? Um salve aí. Obrigado aí pela pergunta. Ney Rodrigues. Boa noite, professor. Outro dia coloquei uma lâmpada farol da Philips. Numa XTZ 125. Primeiro acelerada queimou. O rapaz vai trazer ela para mim conferir. Será que é o regulador de voltagem? Ou pode ser outra coisa? Ó, bem provável o Ney que seja o regulador de voltagem. Que ele está aí para isso, né? A função dele, a função do regulador de voltagem aí é essa. É receber a carga do estator, né? Uma carga alta e transformar ela em 12 volts, né? Até 14,5 ali para a bateria, para ela ficar funcionando perfeitamente. E mandar lá no farol a carga também. Sem que ultrapasse aí o limite da lâmpada, né? E se ultrapassar, a lâmpada vai queimar. É lógico, né? Mesmo quando você pegar uma lâmpada 110 e ligar ela do 220. Ela vai pifar na hora, né? Então, está deixando passar carga, né? A carga está maior do que a lâmpada foi projetada para funcionar. Então, provavelmente aí o problema vai estar relacionado ao regulador de voltagem. Então, na hora que você chegar com a motocicleta aí, faz os testes aí. Olha no manual de serviço. Qual que é as grandezas de resistência que tem que apresentar no regulador de voltagem da XTZ. Faz a conferência e faz a substituição aí, se for o caso. Tá bom? Um salve aí. Obrigado pela pergunta. Tchau, tchau. Se inscreva no canal